A imobiliária deste empresário, que prefere não mostrar o rosto, foi arrombada por volta das 3 horas da manhã. Arrebentaram a porta de estrutura de ferro e tiraram o corrimão. Tirando o corrimão, eles conseguiram acesso pela parte de baixo da estrutura de ferro e tirou a fechadura da porta de vidro. Tiveram dois serviços. Tiveram tempo para fazer isso e danificaram também parte da estrutura todinha. Os criminosos levaram R$ 2.500 em dinheiro e ainda deixaram o prejuízo das portas e grades danificadas. Tive de trocar o peso de ardozia que eles conseguiram rebetar, tive de trocar o corrimão de inox e tive de trocar a fechadura da porta de vidro ainda. Os suspeitos agiam sempre durante a madrugada, com uma chave de fenda ou com um alicate. Arrombavam as portas de vidro e invadiam os estabelecimentos. Reviravam tudo à procura de produtos ou equipamentos de alto valor comercial e fáceis de carregar. Durante os meses de julho e agosto deste ano, a polícia registrou 12 ocorrências de furto a comércios na área do 3º DP de Anápolis. E a investigação apontou que em todos os casos a ação era do mesmo jeito. As imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os criminosos. Mas segundo a polícia, a quantidade de vítimas pode ser bem maior, já que foram registrados vários furtos a estabelecimentos comerciais na região central da cidade, entre os meses de março a junho deste ano. Celulares, notebooks ou até dinheiro em espécie. Teve um estabelecimento que eles levaram a TV, mas ele estava de uma moto, uma moto também que era produto de furto. Mas assim, a maioria das vezes eram produtos que eram fáceis de levar, inclusive sempre quando eles estavam praticando os crimes, sempre de mochila para poder facilitar o transporte noturno. Segundo o delegado, Douglas Barbosa dos Santos Braga, de 29 anos, e Diego Trieres da Silva, de 31, estavam praticando crimes desde março deste ano. A dupla era especialista em furtar comércios com portas de vidro. A polícia cumpriu quatro mandados de prisão preventiva contra eles. Um dos suspeitos confessou que lucrava até 5 mil reais por noite de furto. Quando a gente tem um caso reiterado, a gente pede que a sociedade, se for vítima desses indivíduos, comunique o fato, procure as delegacias, no nosso caso aqui o terceiro distrito policial. Nós vamos resgatar o RAI, vamos ouvi-la e vamos endossar ainda mais a ficha criminal desse indivíduo, porque entendemos que a liberdade oferece risco à comunidade. Legenda Adriana Zanotto